Música Então você então, morreu Eu não pude salvar, mas vou vingar o meu irmão Muda, seu ato me enoja Não é digno de um velho E a vitória é muito sangue em mim Não quis ficar no Olímpico Prefiro cuidar do inferno E o chiquete sozinha Meus mãos felizes é tudo o que eu quero Ragnar, Roque Testarão sua sorte Fundindo a arma de Poseidon com a minha Então meu oponente é o imperador da China Re contra rei, essa batalha já é minha Pois saibam que o deus da morte, cada inseto, ele vira Todo só me mudou Não acabou, não durou Eu não posso ir mais profundo Que o imperador do mar A mão me não tá na lista Mas dessa que eu gostarei Meu nome é Odis É natural que eu torcerei lutar pelas suas vidas Mas não adianta, pois só confiança A minha presença é tão fácil ilumina Porque vocês estão surpresos Porque essa indagação Eu estou fazendo isso Eu vou me encantar com o Senhor Eu fiz uma promessa ao meu irmão Que eu não perderia em qualquer situação Por isso quem vai vencer vai ser o rei mais poderoso Todo mundo O meio que está acima de todos os outros Na frente a minha presença Todos os dois seres Nunca perderia pra um ero e do homem Ou sei até que é rápido Mas isso não me espanta Pois você não esperava O peso da minha lança Engraçado você me perguntar Ainda está vendo que surpresa Me diga Não tem função Ainda está dispostado Só É falta crítica Qualquer coisa pra vencer Eu sei ninguém te matar Mas que não respeito você É assim que um rei Deve se manter Você lutou bem Nunca vou esquecer Do ser humano Que me fez usar Todo meu poder Imperador do Sol do Parlamento Acabou contumou Eu posso ir mais pro fundo Que o Imperador do Mar Eu novidão 10 da Alice Você é sangue Eu notarei Meu nome é Hades Imperador do Sul do Parlamento Acabou contumou Eu posso ir mais pro fundo Que o Imperador do Mar Meu nome é Hades O que é o descanso? O que é o descanso?